Salve, pessoal! Vamos falar então do Bitcoin que buscou ontem a casa dos 62.800 dólares, uma zona importantíssima de liquidez que eu comentei para vocês nas últimas análises, também aqui zona de Fubonacci e zona também de fechamento de gap da CME, que foi 100% fechado esse gap aqui agora. E a pergunta que fica aqui agora para todo mundo é a seguinte, pessoal. Qual que é a pergunta aqui? Não quer calar aqui. Será que a gente vai agora conseguir retestar regiões aqui de topo ou podemos ter o risco do Bitcoin acabar perdendo esse fundo? Vou comentar para vocês aqui a minha opinião nessa análise aqui de hoje. Então fica até o final, não esqueça aí de deixar o seu like embaixo do vídeo porque é muito importante para eu continuar fazendo esses updates para vocês aqui. Não deixe de compartilhar também as análises, isso ajuda muito a crescer o canal. Se inscrever se você está inscrito, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E é importante você assistir todos os vídeos porque cada vídeo aqui no canal é uma sequência. Se você assistir um vídeo só, você vai ficar perdido do Bitcoin. Então se você quer ficar por dentro do que está acontecendo com o preço do melhor ativo do mundo, o futuro do dinheiro é o Bitcoin, pessoal. Se você não se ligou ainda, vai custar caro. Se você não se ligou ainda, nisso vai custar muito caro no futuro. Essa é a minha opinião, eu falo para todo mundo isso. Algumas pessoas riem, mas eu acho que quem vai rir no final vai ser quem está prestando atenção nesse tipo de coisa aqui porque é importante. Claro que se você não opera o mercado, se você é holder de Bitcoin, eu também sou holder de Bitcoin, a maior parte na verdade é holding mesmo, mas gosto de operar o mercado porque cada satosta que eu consigo ganhar no mercado, para mim é vitória, tá bom, pessoal? Então para mim isso aqui é importante, acompanho e me ajuda também a entender para onde vai o preço do Bitcoin, poder entender o que está acontecendo no mundo. O preço do Bitcoin, para mim, ele não é só a questão de ficar aqui na ganância, de querer ganhar dinheiro o tempo todo e tal, mas para mim é uma questão de monitorar para onde vai o futuro do dinheiro aqui, para onde vai o preço do Bitcoin. Porque para mim a gente está indo no caminho da lua, essa é a questão. Só que vamos ter, não vai ser um caminho tão fácil, essa é a coisa toda. Então eu estou acompanhando esse caminho aqui e é interessante porque cada candle que eu vejo no Bitcoin aqui, candles grandes, importantes aqui, eu sei, parte da minha história da minha vida. Então eu acho impressionante isso aqui, eu gosto muito de acompanhar o preço, operar o mercado, eu acho que é bacana. Então se você está interessado em aprender mais também, tem conteúdos aqui no canal, se você quiser aprender um pouco mais do mercado, tem conteúdos para os membros aqui, não deixe de participar como membro do canal do YouTube, você pode participar também do grupo VIP do Discord. E pessoal do grupo VIP, peço desculpas para vocês, mas ontem eu estava cansado de viagem, hoje finalmente tive uma noite boa de sono aqui e eu estava cansado aí. No primeiro dia que eu vou para um lugar novo, sabe como é que é? Vida de Airbnb, estou sempre em um lugar diferente e ontem eu não consegui dormir muito bem e hoje sim, finalmente uma noite boa de sono, estou bem aqui animado, então eu acho que agora eu vou conseguir dar uma olhada melhor no mercado aqui com vocês lá. Mas vamos lá, pessoal, o que temos para o Bitcoin aqui agora? Pegamos liquidez importante, olha só essa queda aqui no Open Interest aqui, olha o que aconteceu aqui. Bitcoin deu essa porrada aqui para cima, olha a porrada que deu no Open Interest aqui do Bitcoin, pessoal. Então, ou seja, aqui nessa região muita gente caiu fora de posição. Isso significa o quê? Fechamento de contrato. Ou, pessoal, foi liquidado aqui, liquidado, estopado, que provavelmente foi bastante aqui, olha só se a gente olhar, em termos de compra-mercado, teve muita compra-mercado aqui, teve liquidações, teve tanto aqui na verdade, né? Liquidações tivemos aqui em torno de 60, é não, um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui nesses últimos dois dias, aqui no 4 horas, né? Vou fazer o seguinte, vou puxar aqui no diário que é melhor, então no diário que eu vou poder ver melhor aqui, esse tema de liquidações, quanto é que foi. Vamos olhar aqui melhor. Ó, stablecoin liquidations aqui, a gente teve no dia de ontem, no dia de ontem a gente teve cerca de 60 milhões de dólares aqui de liquidações, e compra-mercado a gente teve aqui em torno de 3.2 aqui no Bitcoin, pelo que eu estou vendo, de delta aqui, então, interessante. Foi uma mecanismo buscada considerável, né? Mas para mim o que mais importou aqui foi essa queda no open interest aqui em termos gráficos menores, puxar aqui, por exemplo, o de 4 horas, vamos dar uma olhadinha isso aqui, ó, a gente teve uma queda bem considerada um delta no open interest, né? Ou seja, muita gente acabou fechando as suas posições aqui, isso também se deve ao pessoal que estava tentando, né? Que estava tentando comprar nessa zona aqui. Eu comentei para vocês, ó, que eu acreditava que quando eu ia testar essa região aqui, ó, dos 62, 63 mil dólares, porque aqui eu sei, pessoal, aqui eu sei que todo mundo está tentando comprar o Bitcoin, ó, tá? Eu estava de olho para comprar o Bitcoin aqui, tá bom? Aqui realmente formou um padrão muito interessante para os traders, né? Para quem opera mercado sabe que isso aqui é uma zona interessante de comprar. E a galera que comprou aqui, que não estopou, que eu acho que tem muita gente que faz isso, né? Acaba não estopando a operação e fica preso, essa galera fica torcendo, rezando para poder sair no zero a zero. E muita gente, quando o preço volta lá, o cara faz o quê? Pô, vou fechar isso aqui logo, depois eu vou ver uma outra operação, porque o cara quer sobreviver no mercado, né? Eu acho que muita gente tenta fazer isso. Então, por isso que eu falei para vocês, aqui o cenário é uma zona importante que o Bitcoin provavelmente vai testar aí, e é o que aconteceu, tá bom? Então, agora, no curto prazo, o que a gente pode esperar do Bitcoin é o seguinte, pessoal. Na minha opinião, o que dá para fazer aqui agora, tá? Em termos de short aqui, o pessoal está shortando Bitcoin por causa da gap se meia, beleza. Você pode tentar buscar uma operação de short aqui, tá? Inclusive, a gente está tendo vendas aqui, bastante... Vendas não, bastante ordem acima do Bitcoin. É uma impressionante quantidade de ordem aqui, pessoal. Faz muito tempo que eu não vi isso aqui, ó. Está bizarro a quantidade de ordem acima, tá? Realmente impressionante. Então, isso sim, com certeza, é algo interessante para você acompanhar. Temos aqui uns embalas também embaixo, aqui nessa zona aqui agora, formando, ó. Eu trouxe aqui a zona de embalas aqui na região até os R$59.700. E, na minha opinião, o melhor suporte Bitcoin, se você de olho qual para comprar, que eu acho que sim, faz sentido comprar o Bitcoin, tá? Estamos aqui montando uma tendenciazinha de alta no curto prazo, tá? Essa tendência de alta aqui, você pode ver que aqui a gente tem um fundo, ó. Temos um fundo dessa tendência. Então, na minha opinião, qualquer aqui, ó, desse fundo aqui para o topo, ó, essas zonas aqui são interessantes. É a melhor zona para você comprar o Bitcoin aqui agora, é a região dos R$57.800, tá? Na minha opinião... Claro, pode ser um pouquinho mais abaixo também, tá? Mas ali já temos suporte do Open Interest também. Então, o Bitcoin poderia vir aqui nessa região, tá? E fazer mais um topo aqui, tá? Talvez buscar a região 64, que é uma zona que ainda temos liquidez para buscar ali, na minha opinião, é possível o Bitcoin fazer isso, tá bom? Começar a perder esse fundo aqui, ó, começar a perder agora 54 seria terrível para o Bitcoin, tá bom? Seria muito ruim. Mostraria que a gente teria chance de romper esses fundos aqui, tá? Só que como temos muitos volumes aqui embaixo, pessoal, muita gente perdeu dinheiro aqui, eu acho que o cenário mais provável ainda, na minha opinião, isso aqui é a minha opinião, tá? É mais provável ainda a gente buscar uma base por aqui nessas zonas, tá? E buscar ainda subir, tá bom? Vai depender também da nossa correlação lá com as pequenas, com os mercados, se os mercados começarem a derreter, o Bitcoin pode ir junto, tá bom? Então, não existe aqui eu dizer para vocês, isso vai acontecer com certeza, tá? Quem fala isso está mentindo para você, então você não deve nem escutar essa pessoa, se alguém está falando isso, tá? Mas, na minha opinião, se os mercados ajudarem o Bitcoin, o cenário mais provável é que a gente tentar segurar nessa região de 57.800 por aqui, tá? E buscar mais um topo aqui no Bitcoin e talvez testar, inclusive, os topos anteriores, tá bom? Mas acho que 64 ali está em jogo ainda, porque olha só o high block aqui, a gente tem nesses indicadores que eu mostro para vocês aqui, a gente tem uma liquidez interessante nessa zona de 64, tá? Aqui até a região dos 65 mil dólares, tá? Temos uma liquidez interessante. Vamos puxar também o outro indicador que eu quero mostrar para vocês aqui, que acho que é esse aqui também do Hitmap aqui, dá para dar uma olhada, a gente tem uma liquidez ainda acima formada aqui, olhando sete dias, né? Temos um pouco mais de liquidez aqui no 64, 65 e vamos puxar aqui o de um mês também para dar uma olhadinha, que eu acho que puxar de um mês aqui é tempo gráfico muito diferente. Vamos ver se tem uma liquidez mais forte acima também, acho que vale se faz sentido olhar. Tá? E lembrando vocês, pessoal, tá? Que eu vou ter uma live daqui a pouquinho com o meu amigo aqui, ó, Alexandre Leite, a gente vai falar sobre bitcoins, taxas de rede, UTXOs aqui, né? Até eu não sei como falar em português vocês aqui, UTXOs, vamos dizer aqui, que são as transações bitcoin, né? Que são unspent, alguma coisa assim, tá? Não lembro agora o nome, não sou muito técnico aqui, mas o Alexandre vai explicar para mim aqui, é uma aula que eu vou ter com o Alexandre, na verdade, e essa aula aqui vai estar compartilhada com vocês, para vocês aprenderem junto comigo, tá? Então, o Alexandre vai me dar uma aula sobre UTXOs aqui, e vai ser interessante, vai começar daqui a 30 minutos aqui, tá? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui, essa análise, e daqui a pouco eu vou falar com o Alexandre ao vivo, então não deixe de escutar aqui essa conversa, vai ser bem bacana, para você entender um pouquinho mais sobre as taxas do bitcoin, para onde vai o bitcoin em termos de taxa, e por que é importante você fazer isso aqui, tá? Muito legal, então vai ser bacana essa conversa com o Alexandre. Então, vamos lá, continuando aqui, realmente não temos tanta, tanta mais liquidez aqui nessa região, mas aqui, 66, por aqui temos uma poção de liquidez, mas eu acho que eu ficaria mais de olho naquele outro indicador ali, então assim, eu acho que é possível o bitcoin fazer ainda mais uma pernada para cima, se os mercados ajudarem ali, o cenário mais provável, se vocês puxarem esse indicador também aqui, a gente pode ver que a zona que a gente tem suporte agora é exatamente aqui, pessoal, 57.700 é onde tem suporte do bitcoin aqui, tá? Então, se ele voltar para cá, é próximo de zona de 68, eu acredito que a gente pode vir aqui em cima fazer ainda mais uma tentativa nessas regiões aqui de 64, 65 mil dólares, tá? E aqui a gente vai ter que ver como vai ser, tá bom? Por enquanto, devido aos volumes aqui embaixo, eu acho que o cenário mais provável ainda é a gente continuar essa alta, se os mercados permitirem, tá bom? E a gente continua aqui agora no Crypto Fear Index, aqui a gente está na Fear and Greed Index, a gente está aqui na região de neutro, tá? Então, um pouco de medo aqui ainda nesse outro indicador, então eu acho que é uma zona interessante aqui, a próxima região de 57.800, vamos lá, uma modinha se tem ordens por aqui também, ó. Temos umas ordenszinhas aqui também, 57, 57.600, tem ordem entrando aqui agora para o bitcoin nessa região, então para mim vai ser o suporte que a gente vai ter para o bitcoin aqui agora, tá? Se você quiser shortar o bitcoin, sabe o que você está fazendo, né? Então, acho que vale a pena buscar a região de Subbonate, aqui a gente tem muita ordem em cima, tá bom? Mas short é sempre arriscado, apesar dessa liquidez buscada aqui. Eu esperaria, pelo menos, então, se você quiser shortar o bitcoin, espera um pullback aqui em alguma zona para tentar fazer um shortzinho. Se começar a subir com o Open Interest, você cancela a operação, tá? E porque realmente pode ficar arriscado do bitcoin fazer um topo mais alto aqui nesse curto prazo, tá bom? Então é isso, pessoal. ETF aqui, entrando dinheiro no bitcoin nesse momento, entrou ontem dinheiro aqui no bitcoin, tá? Sinal ok. Já o Ethereum aqui está uma desgraça, né? O Ethereum só saiu dinheiro, nos últimos dois dias saiu dinheiro aqui do Ethereum. Deixa eu dar uma puxadinha na dominância aqui, jogo rápido aqui para vocês. Dominância aqui é importante acompanhar também, o indicador que mostra para a gente. Ó, a dominância não tem jeito de cair não, tá? Está subindo aqui a dominância. Então é muito positivo isso aqui, na minha opinião. Está realmente o dinheiro fluindo para o bitcoin. De novo, pessoal, eu vim falar há bastante tempo, né? A maior parte da sua posição, na sua banca, da sua carteira tem que estar em bitcoin. A galera que botou dinheiro em um monte de altcoin perdeu dinheiro. E eu vim falando para vocês há muito tempo. Cuidado com as altcoins, pessoal. A galera fica prometendo no YouTube maravilhas com altcoins. Um monte de YouTube prometendo aí altcoins X vai explodir, não sei o quê. Que dá visualização, obviamente, né? Dá visualização. Só que a galera se ferra perdendo dinheiro, tá não? Então você tem que botar pelo menos, assim, pelo menos 60%, tá? Eu diria que tem que ser mais de 60% em bitcoin. 70% pelo menos. E o resto você brinca com altcoins, tá bom? Porque você vai ver essa dominância subindo muito mais na 1 milhão. Pode ter correções se o mercado ajudar a entrar no multi-season, tá? Mas eu acho que, de qualquer forma, quanto a dominância não bater na casa 65% aqui em cima, pessoal. Eu acho que você tem que tomar cuidado aí com as suas criptos, tá? Com bitcoin, no caso, né? Para botar dinheiro na altcoin, minha recomendação é espera o bitcoin romper a máxima histórica e a dominância estar nessa casa aqui de 65%. Daí você começa, opa, lá nos 80 mil dólares, 90 mil dólares, o bitcoin começar a formar um rangezinho, a dominância lá no alto, você começa a trocar bitcoin por altcoins. Essa é a estratégia vencedora para as altcoins. Não é tentar aqui apostar com todas essas fichas em altcoins e você vai perder bitcoin. Você está jogando fora uma puridade que no longo prazo vai custar muito caro, tá bom? Então, no mais, é isso. Acompanha lá a live que eu vou fazer aqui com o Alexandre Leite, começando aqui em 29 minutos, tá? E a gente se vê dependendo da montação do preço do bitcoin. Tente participar também do grupo VIP do Discord, está ficando bem bacana, tá bom? Porque quando eu não estou aqui com vocês, tem a galera lá aqui com o S3C e sabe o que está acontecendo, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho